É só essa aqui. Uma foto da Luísa Brunet rendeu muitos comentários na web. Foi. Ó, essa foto aí foi tirada na Alemanha. Ela foi fazer uma palestra sobre enfrentamento à violência doméstica e direito das mulheres. Mas o que chamou a atenção, gente, foi esse detalhe aí. Vamos analisar? Que Photoshop é esse? Entortou até a janela. Isso aí nem foi Photoshop. Acho que ela quis afinar a cintura. Entortou a janela lá da Alemanha. O que é isso, Luísa Brunet? Não precisa. Não foi só essa, não. Não tem outra. Baiana fez o Photoshop pra ela. Cada um faz o que quer na foto, né, gente? Eu vivo tirando foto com o filtro. E daí a foto é minha, o filtro é meu e eu tiro o que eu quero mesmo. Ela também, né? Não, ela também, mas entortou a janela. A gente só tá comentando. Não tô falando mal. A gente só mostrou o que ela fez. Na próxima vez, contratam um editor aqui da RIC. Que já tem os editores de imagem premiados aqui. A Judite faria um trabalho melhor, né? E eles fariam, eu faria já no meu PCzinho com o Pinter. Com o Pinter. Você lembra os Photoshop da Mara Maravilha? Isso aí tá pior. Tá pior, é verdade. A Mara Maravilha entrou o chão. 4G, cinema 4G. Olha alguns comentários aí dos seguidores. Vamos ver o que eles falaram. Judite, lê pra gente. Uma foto no seu Photoshop. Opa! Luísa Brunel. Luísa, a parede de toda a torta do Photoshop, janelas tortas. Bonito mesmo o casaco. Faz até as paredes entortarem. Ah, meu Deus! Pra quê, né, gente? Pra quê, né? Pra quê? Será que o casaco... Eu acho que ela quis dar uma afinadinha na cintura. É que ela tá boninha. Eu acho que ela quis dar uma afinadinha, entendeu? Ela quis dar uma afinadinha na cintura, mas não... Daí entortou a janela. Porque aquela roupa, você vê, essa roupa é uma roupa que não é uma roupa muito justa. Não precisava, talvez, ter feito isso.